Música Então pessoal, essa é a suíte Júnior, a suíte 500 e 500 Ela fica no último andar do hotel, você sobe até o quarto andar de elevador e depois sobe um lance de escadas Esta suíte acomoda até quatro pessoas, tem o quarto de casal e aqui na antessala tem um sofá cama com cama auxiliar Tem uma TV no quarto e uma na antessala, tem um banheiro bem espaçoso, com secador, com amenities da marca L'Occitane E no quarto também tem ferro de passar, que é uma praticidade O quarto não é muito grande, mas ele acomoda tranquilamente um casal e duas crianças O hotel dá vários mimos para os hóspedes Ao chegar, você é recebido com um mimo no quarto, como uma fruta, um chocolate Além disso, tem o serviço de boa noite, onde se passa oferecendo uma aguinha e mais um docinho extra Quando você chega também no quarto, percebe que de cortesia há cápsulas de café da Nespresso Tem a cafeteira no quarto, próximo à TV E também a primeira reposição do frigobar, ela é gratuita, ela é uma cortesia Então você vai encontrar água, refri, suco e cerveja de forma gratuita Somente a partir da segunda reposição é que serão cobradas essas bebidas do hóspede Oi pessoal, tudo bem? Então eu sou a Fernanda, do meu hotel preferido E hoje eu queria falar para vocês sobre o caso da montanha, né, em Gramado Um dos hotéis mais tradicionais da cidade Um dos melhores hotéis, né, da Serra Gaúcha E eu conheci esse hotel e eu, gente, assim, eu gostei muito, tá? Eu tinha vontade de conhecer, mas eu pensava assim Ah, não sei se vale tudo isso, afinal é um hotel caro, né? Mas dessa vez eu aproveitei, né, para conhecer Lembrando que fevereiro, março, ali é uma época muito boa Onde os hotéis, né, de Gramado tem uma demanda menor e um preço melhor Então eu aproveitei para conhecer E, gente, o que eu posso dizer é que sim, ele é um hotel espetacular Ele faz jus à fama, tá? E por que ele é tão bom, tá? Ele é muito bom porque ele é um hotel com qualidade de serviço altíssima, tá? Ele se equipara a hotéis como Colline de France, como La Cienda, tá? O atendimento, a qualidade dos serviços, a receptividade deles, assim, ó É de primeira E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto